Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tão Cada vez mais vou te amar É impossível, travessou em teu lugar Você é só É realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto Te amo tanto Cada vez mais Vou te amar É impossível, travessou em teu lugar Você não se esqueceu Amém. 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 Se queres eu prossigo amigo Usa o pranto Em horas bem mais triste Eu não mereço tanto Te quero como amigo Porque como já viste O nosso amor não deu Se queres eu me entrego Só não sei até quando Tu te valerá a pena Tua vida está passando Sou coisa tão pequena Que nem vale o garoto Um desencanto teu Amigo, me perdoa Se dói sinceridade É bem melhor que o medo De te inferir à toa Porque mais tarde eu cedo E como o tempo voa A gente se esqueceu Amigo, me perdoa Se dói sinceridade É bem melhor que o medo De te ferir à toa Porque mais tarde eu sei E como o tempo voa A gente se esqueceu Se queres eu prossigo amigo Usa o pranto Em horas bem mais triste Eu não mereço tanto Te quero como amigo Porque como já viste O nosso amor não deu Se queres eu me entrego Se queres eu me entrego Só não sei até quando Te valerá a pena Tua vida Tua vida está passando Amigo, me perdoa Amigo, me perdoa Amigo, me perdoa Se dói sinceridade É bem melhor que o medo De te ferir à toa Porque mais tarde é cedo E como o tempo voa A gente se esqueceu A gente se esqueceu Se a gente se esqueceu A gente se esqueceu E como o tempo voa A gente se esqueceu A gente se esqueceu Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Tenho os meus medos, mas durmo de porta aberta Acelero na estrada certa Sonhando que o mundo é meu Não, não venha me culpar Nunca tive alguém pra confiar Eu não tenho tempo a perder Vou pensar em mim pra te esquecer Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Custe o que custar Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Tenho os meus medos, mas durmo de porta aberta Acelero na estrada certa Sonhando que o mundo é meu Não, não venha me culpar Nunca tive alguém pra confiar Eu não tenho tempo a perder Vou pensar em mim pra te esquecer Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Custe o que custar Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Custe o que custar Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Custe o que custar Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Custe o que custar Não há do mal da minha ambição O amor é ilusão O amor é ilusão Não há do mal, pode acreditar Não é Natal, nem ano bom Nenhum sinal no céu, Nenhum armagedom, nenhuma data especial, Nenhum MT brincando aqui no meu quintal, Nada de mais, nada de mal, Ninguém comigo além da solidão, Nem mesmo um verso original, Pra te dizer e começar uma canção, Só chamei porque te amo, Só chamei porque é grande a paixão, Só chamei porque te amo, A bem fundo, fundo do meu coração, Nem carnaval, nem São João, Nem um balão no céu, nem luar do sertão, Nenhuma foto no jornal, Nenhuma nota na coluna social, Nenhuma múmia se mexeu, Nenhum milagre da ciência aconteceu, Nenhum motivo, nem razão, Quando a saudade vem, não tem explicação, Eu só chamo para dizer, Eu só chamo para dizer, Eu só chamo para dizer, I love you, And I need it from the bottom of my heart, Só chamei porque te amo, I just call, Porque é grande a paixão, Porque é grande a paixão, I just call, I just call, Porque é grande a paixão, I just call, Porque é grande a paixão, I just call, Porque é grande a paixão, O que é isso? 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 O que é isso?